É foda, hein? Tá foda. Então, isso que é foda, mano. Ó, mochila dois aqui, Gi, ó. Porra, cara, agora que eu tô aqui no outro lado. Você então, pede, ela voltou a assistir, pede pra ela colocar lá de novo. Ainda. Mano, que eu não sei qual faço esse caralho sem internet, mano. Ô, Beck, você tá aqui no letrador? Ô, mano, eu tô 200 metros. Não sei, ó, quer? Tô de doze, mano. Deixa então. Vou falar, vou falar. Pede pra sua mina ver como tá agora. Eu mexei num negócio aqui, eu tirei do Facebook. Não tá subindo mais, meu ping. Então, a culpa é dessa bosta, desse Xiaomi aí, seu. É inveja. É inveja, né? Mas eu tenho tanta inveja desse Xiaomi aí que eu te falo. É o Davi, mano. Que ficou com inveja desse, cara. Comprou um? Nossa, tô sem mira, agora que eu ouvi. O que é o mira aqui, mano? Qual? Cuidado com a dungeon. Eu tenho uma parte aqui. Tem squad aqui em evil. Eles correram da dungeon. Eles não me viram, não. Tô escondido. Eu não tenho medo da dungeon. Jão, acho que você tem que começar a fazer as lives. Por quê? Porque se a internet é melhor que a minha, você tem um iPhone. Mas minha internet nunca que é melhor que a sua. A minha internet é da net, mano. É uma desgraça essa internet aqui. Ô, Diandro, ó pra mira aí que você tem sobrando, hein? Ô, achei que tinha, cara. Mas, ó, tem uma 2X aqui, mano. Pode ser. Se eu precisar tirar a longa distância aqui, eu me foda. Mas tudo bem, dá. Você deu sua mira pra mim, velho. Tá vendo, né, Seitão? Como funciona a amizade de verdade, né? Você aí. É, a amizade é a parte de aproveito dos outros, né, ô, filha da puta. Galera, ali naquela outra torre lá, ó. Lá em SE tinha cara, viu? Lá que eu vi os caras. E tem um drop bem aqui na frente. Fica ligeiro aí, viu, Seitão. Deve ter cara. Eu tô aí, já, mano. Tem moça, né, mano? Ah, é o Gian que tá aqui, mano. Tem uma caixa. Ah lá, a internet normalizou, já. Eu acho que é o Facebook mesmo, velho. Por que? Eu não sei. Às vezes é o seu celular que não aguenta rodar o aplicativo aí, velho. Ô, filho, é 6 gigas de RAM? É, mas falar até é pra pagar e falar, né, meu irmão? Mas ele não tava acontecendo isso. Foi da atualização da buia, mano, entendeu? Lembra aquelas que a gente fazia lá? Não caía nem fudendo, velho. Depois que a buia atualizou, começou a dar esse beocco, Facebook. Mano, toda vez que você liga o Facebook, também, ó. Mano, já caiu. Caiu? Não caiu não, você tá louco? Ele ligou a lock, filho. O cara tem uma lock, Seitão. Respeita. Vamos já pra safe? Vamos, que... Nesse mapa aqui, você tem que tá safe sempre, tropinha. Olha o cara ali, ó. Ih, ali é onde? Ali pode ser tantos lugares. Rapaz, que cara a gente não me levou. Eu nem achei onde o cara tava, nego, nas costas. Mano, tá muito bugado, cara. Que ódio. Olha lá, tudo bugado, mano. Vocês guiaram a gente pra morte? Ah, o cara não caiu, mano. Que gel é esse aqui? Tô tomando tiro, tô tomando tiro. Galera, eu tive que correr, eu tava tomando muito tiro, velho. Que isso, que isso, que isso? Mano, eu tomei muito tiro, foi mal abandonado. Eu não tô parado, mano. Eu não tô parado. Lag do cachete. Nossa, o bicho... Podia mudar o nome da... Ligou o 4. O 4G aí, ó. Nessa bosta, esse chá é homem seu aí, ó. Eu tô lagado, mas tô ouvindo limpinho vocês, mano. Por isso que eu acho que não é internet, entendeu? Eu uso tudo limpinho, mesmo quando a minha internet cai. Ó o meu cara, ó os cílios do meu cara. Como é bonito os cílios dele, parece eu. Ó, o meu cabelo tava igual o dele esses dias. Verde? Colorido. Aham. Sabe quem mais usa o cabelo colorido? Felipe Neto. Vocês tão inspirado no meu... No meu ídolo, Lucas Silveira, da banda Fresno. Eu tô com uma skill, mano. Ô, mano. Só vai ficar ao seio, cara, véi. E você ainda vai morrer, fica vendo? Ih, doido! Respeita, Jean. Eu só tô sem gel e não sei onde os restos dos caras tá. Não tá lá em cima não, daquela pedra? Não tá lá em cima não, doido? Lá onde você matou outro cara? Tô falando, viado. Ah, não. Ele tava atirando pra algum lugar. Às vezes ele tá em cima do céu. Lá embaixo. Eu confio. Nossa. Tem granada, né? O cara ia chamar o drop agora, eu caí andei. Tem não, Cid. Só esperar, ele vai ter que sair. Se você... Aí você não vai ter que tirar nele. Ele tá a mira, véi. Então... Você tem que ficar onde você tá, o meu menos. Espera ele sair. Aí você tá sentindo. Mas ele vai sair primeiro que você, ó. Toma! Mesmo lagado. Chupa, galera. Rapaz, lagado. Vai, Curitia! Pra gringar é mais caro! Mary Jane, Jane! Mary! Mary! Rumo ao mestre. Olha lá! 27 de dano! Zua eu aí que dei 150 na última! 27 de dano, mano! Vergonha, hein? Hein, seu Hulk? Tá aqui nada. Eu vou parar! Tá te carregando. Fechou. A Teixeira tá a mão, ó. Toma aí, a Bia. Fechou, dá um salve. Tem alguém pra te chamar aí, galera? Não! Tem! Tentando te chamar a Bia de novo, Seitão. Vamos ver se ela vem. Ela tava fazendo live, apareceu uma notificação pra mim. E o sininho da igreja faz Belém, Belém. Mano, minha internet normal... Ô, Seitão! Deixa eu fechar o microfone aqui da live, pera. Aí no meu nome aparece o emblemazinho aí da insígnia. Como que faz pra aparecer, mano? Você tem que copiar e colar. Copiar e colar o quê, mano? O bagulhinho da insígnia. Como? Como faz isso? Qual insígnia você tá falando? É essa que tá no meu idocente? É. Ah, não. Pra isso aí é outra parada que você tem que fazer. Não tem lá o bagulho de você recolher a parada? Sim. Você tem que comprar ela. Não tem a primeira e a segunda lá? Que você destrava o cadeado pra você pegar a skin permanente? Não tem? Não, não vi isso ainda, não. Você não pegou a skin permanente daquele cabelo loiro lá? Não, não peguei. Tem que pegar, caralho. Olha lá. Clique aqui no calendário. Tô pagando o mico, hein? Tá. Clique aí no calendário. É o da segurinha? Não, apareceu o negócio de redenção. Você clica em mais informação. Aí você vem aqui, ó. Em loja da gangue. Uhum. Agora não vai tá assassino e executor? Você clica em executor. É esse primeiro aí, ó. É, meu. Eu não posso comprar esse aqui, não. Ah, você não juntou as insígnias tudo, né? Ah, tem que juntar 30, mano. É. Não tem ainda, não. Ah, é que eu fico gastando, comprando as nossas árvores lá pra soltar no lobby. Lobby, sei lá. Não, mas você tem que juntar os negócios em vermelho. Os amarelos não tem nada a ver. Fala, Seitão. É o quê? Tem que juntar os vermelhos. Os amarelos não tem nada a ver, não. Ô, Seitão, fala. Ô, ela falou assim que roda um segundo normal. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desligar essa live aqui. Eu vou trocar de internet essa semana. Ou o roteador, porque meu roteador é duas antenas. Mas agora tá rodando, mas agora tá rodando, ela falou. Então era o Facebook mesmo. Era o Facebook. Vambora, então? Pra próxima, galerinha? A Teixeira tá on. Vamos ver se a Teixeira vem. Ô, Jean, desce a sua máscara aí que eu queria. Eu queria a peita, velho. A peita é mó top. É mó cara. É 600 diamantes pra porra. Tô esperando vir alguma promoção. E o sininho da igreja faz belém, belém. Oi? Tô travou. É o Wi-Fi mesmo, então. Eu acho que não sei. Eu sei. Agora travou. Resumindo, troca essa porra de internet. Meu também, não. Nada. Vamos fazer o que aqui em cima, então? Caralho. Pô, desliguei essa live, então. Você tá pagando muito amigo. Toda lagada. Tchau